Quem está aqui conosco é o estudante Jefferson Dias. Jefferson, conta aqui para o pessoal, como é que surgiu a ideia, a primeira ideia, e você é um dos autores, de se fazer um rolezinho no shopping. O vendedor começou a falar, meu cabelo parecia um pedaço de bombril, depois foi uma galera para dentro do shopping. Ao passar pela entrada, o segurança já te olha como alguém que não deveria estar ali. Jovem racista! Jovem racista! E o segurança se puxava os meninos assim, pela blusa mesmo. A gente é a quinta geração de pessoas que experimentam a cidadania no Brasil com a abolição institucionalizada. Esse momento que a gente vive hoje, ele é o pós-apocalíptico. A gente já está aqui, apesar de tudo. O policial já apontou a arma bem na minha cara, assim. O Alcunx nos ensinou isso. A reação, a inteligência. Nós estamos falando de violência profunda, pesada, dura, que rasga a nossa pele. Envolvimento do segurança de um shopping center na morte de um adolescente. A gente já está aqui, a gente já está aqui, a gente já está aqui. Obrigado.